A foi em coligação FON marca audiência ao Presidente da República, onde apresenta o resultado da conferência do Partido Sirianien, na decisão de coligação FON, onde indeseita Cairala Xanana Guzmão, atua suma e pasta no dar primeiro-ministro e a governo da CIA. Mãe B, o Partido PLP considera atos nem ranescententativa, golpe e bastado. Tamba primeiro-ministro, governo da UAL União, se existe relá. Vice-CEF bancada PLP, Francisco Vasconcelhos Hadete, Mesa Parlamento Nacional, quinta legislatura compõe o se coligação na MP. Tamba, coligação FON, tem que ralo a destituição da Mesa Parlamento, atua nui, sefe Estado, pela indeseita primeiro-ministro FON. Tui Francisco Vasconcelhos, coligação FON, pela indeseita primeiro-ministro FON, banheira sefe governo ida, se ira, tamba ira regras jurídico. Lá ia definição ida, quando a governo desestão. Se ira, ralo a audiência russa, arrucou uma carta pedida para o presidente da república, para alvar a audiência, e nós, o Partido de Coligação, não é indeseita primeiro-ministro. Então, você atenta, indeseita primeiro-ministro. Se ele viola o artigo 106 da Constituição da República. Se ira, tem que comprova, e é tudo para o presidente que está partido, maioria, mas já neve. Tem que ser a maioria ida, mas também forma indeseita primeiro-ministro. E a Constituição, artigo 106 da Constituição, primeiro-ministro indeseita pelo partido mais votado, com a aliança maioria parlamentar. Agora, o Parlamento Nacional, Mesa Parlamento Nacional, quinta legislatura, nem compõem Rússia, PLP, CNRT, PLP, CUNTO, ROEFM. Nem a torcida. Poligação fora, se ira, tem que, se ira, tem a destituição, mas há a destituição para a mesa do Parlamento Nacional. Depois, mas se ira, atua, garante para o presidente de CUNTO. E a maioria ida, que é o presidente, mas indeseita primeiro-ministro. Se ira, mesa, o Parlamento Nacional, se ira, se ira, resolve, mas não se ira, indeseita primeiro-ministro. Nem para a PLP, CUNTO, nem tentativas, golpes de Estado. Tamba, e tal a pele, indeseita primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro, se ira, também, e aí, tem a regra jurídica, tem a resta, tem a definição, agora, governo de gestão. Governo, agora, governo plena poderes. Há tanta preocupação, presidente de bancada CNRT, Duarte Nunes, Hateten, banheira, e aí, maíra, mas há o golpe para o Estado. Tribunal Recurso, mas se decide. O Estado, tem o tribunal, o tribunal, se decide, golpe, mas há os golpes. Agora, há o golpe, a ação armada. Não pode ser, mas a política, se há o golpe, o tribunal, se decide. Duarte Nunes, mas garante, coliga, sanfonebe, lidera o partido CNRT, sem suporte a governança e a Torohan. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Amém.